É meus amigos, a galera tá furiosa com a Ubisoft aí, né, e dessa vez não tem a ver com Star Wars Outlaws, que foi outra coisa que levou uma série de polêmicas, pequenas polêmicas aí recentemente, dessa vez agora a Ubisoft está removendo jogos da biblioteca de jogadores, deixando a galera bem ali irritada porque a galera comprou o jogo, né, e aí leva-se a questionamento de jogos sempre comprando online e a questão das mídias físicas também, né. Mas antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve aí, clica na descrição pra concorrer aquele Play 5 bonito, e vamos comentar sobre esse assunto aí, porque deu um negócio que pode ser discutido até em parlamento inglês, pra vocês verem, tá, vambora, vambora. Então, o que acontece? A Ubisoft tem um jogo chamado The Crew, né, que é um jogo de carros de mundo aberto ali, e o The Crew, ele já saiu há um tempinho, né, eu não lembro o ano que ele saiu agora, mas faz mais de 10 anos, né, É, ele é um jogo ali de carros e agora a Ubisoft fechou os servidores de The Crew, e o The Crew, ele é um jogo ali que requer que você esteja online, então, se você fechar os servidores de The Crew, ele simplesmente não funciona mais, né, então, com essa premissa, o que que rolou? A Ubisoft foi lá, fechou os servidores e falou, beleza, o jogo virou peso de papel, não funciona mais, vamos remover o jogo da conta de todo mundo aqui, e foi lá e removeu o The Crew, né. E aí, a galera ficou indignada, porque o pessoal comprou o jogo, o pessoal tinha o jogo na biblioteca e teve o jogo deles removido, o que leva aquele questionamento, mano, o que que não garante no futuro se eu, sei lá, comprar um jogo aqui da Ubisoft, sei lá, o Star Wars Outlaws, o que me garante que no futuro eu não vou poder ter ele mais, né, não vou poder jogar mais esse jogo, né, então, por que que eu vou comprar isso aqui se tá dando problema, né, inclusive, é, teve até uma alegação de um CIO, eu não lembro agora de onde foi, se foi da Ubisoft ou se foi de outra empresa, que falou que a galera tinha que se acostumar a não possuir games, né, e aí a galera lançou a seguinte frase, se comprar não é possuir, piratear não é roubar, né, porque se você não tem o jogo, então, né, você não tá roubando nada, se você tá indo lá no verdinho, né, pra poder pegar. E a galera começou a levantar esse questionamento, deixou a galera muito furiosa, né, e a galera tá, assim, fazendo vários tipos de protestos, reclamações indignadas com isso, tá, e vamos ver aqui algumas delas que eu vou mostrar pra vocês, depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse tema num geral. Bem, uma das coisas que a galera começou a fazer é ir lá no The Crew Motor Fest, né, que é o, acho que o The Crew mais recente, eu não joguei muito, tá, e descascar o jogo, começar a negativar o jogo, né, se a gente for ver, tem muitos comentários aqui da galera não recomendando o jogo, né, e falando, né, dessas declarações dos jogadores se sentirem confortáveis em perder acesso aos jogos e tal, né, a galera tá reclamando bem nisso, a gente tem bastante avaliações negativas aí do jogo, né, falando sobre leis, sobre você, né, utilizar os outros métodos pra jogar jogos do Ubisoft, porque tá tudo bem, enfim, você tem muitas reclamações de, da, do que que aí o Ubisoft tá fazendo, né, é, sobre o jogo em si, né, então a gente tem o primeiro aqui, inclusive tinha gente comentando que está rolando tipo um Shadow Bans aqui, tem alguns comentários sendo apagados ali pela Ubisoft, tá, em relação a isso, tá, é, o segundo ponto é que a galera levou aqui a uma petição lá no parlamento do Reino Unido, tá, aparentemente pelo que eu vi, é, quando chega a 10 mil assinaturas, eu acho que, calma aí, deixa eu ver aqui, acho que tinha uma matéria aqui que falava isso, né, sobre, sobre isso, é, que se chegasse, acho que a 10 mil assinaturas, ele, era visto pelo congresso, e 100 mil, acho que o congresso vai discutir, aqui ó, o governo vai responder, o governo vai responder as petições que conseguirem mais 10 mil assinaturas, tava aqui na minha cara que ele tava vendo o vídeo, e, a 100 mil assinaturas, a petição vai ser considerada um debate no parlamento, isso é muito interessante, tá, então isso aqui é de forma oficial mesmo, pelo que eu saiba, então, o governo já viu isso aqui, né, e essa petição, é, tá pedindo para as publishers de jogos, né, manter os jogos que eles venderam no estado funcional, né, eles querem que as publishers, né, deixem os jogos, assets ou features dos jogos, que eles venderam para consumidores, no estado de, de, que funcione de uma forma razoável, né, quando o suporte acabar, né, então, é, nenhuma intervenção é necessária para o game funcionar, né, assim, é, sendo, é, bom para o direito do consumidor, né, então, eles falaram que muitos jogos aqui, eles dependem de servidores, e quando eles fecham, muitos ficam, né, sem poder jogar, e nós acreditamos que isso é, é, uma forma de roubar os consumidores, deixando eles sem formas de poder, né, rejogar aquele game, e tem, é, problemas aí, né, leis e tal, que não ali, é, resolve esse tipo de problema, então, eles acham que tem versão do governo, né, é, uma espécie de lei, alguma coisa, seria, é, interessante aí, para poder resolver esse tipo de problema aí, né, e o The Crew, cara, tem um aqui, eu peguei uma discussão no passado, né, 10 anos atrás sobre The Crew, e o cara fala, pô, eu joguei por 40 horas e nunca joguei o multiplayer, tem uma campanha single player e muita exploração na gameplay, então, assim, basicamente, né, ele falou, cara, joguei 40 horas de The Crew, isso já faz muito tempo, e ainda não fiz o multiplayer, então, assim, The Crew tem conteúdo single player, né, quem souber um pouco mais, pode me corrigir aí nos comentários, então, é, é um negócio que não é tipo, ah, sei lá, Overwatch, né, o Tupic Overwatch agora também tem um conteúdozinho, mas assim, se você fechar os servidores de Overwatch, não tem nada ali para você jogar mais, né, acho que o CS também, você não tem campanha, você não tem nada, né, é diferente, o The Crew não, o The Crew, ele tem uma campanha, mas ele era sempre pedido para ser jogado online, então, era perfeitamente possível a Ubisoft tirar os servidores, mas manter a campanha, manter aquele conteúdo ali, ainda que pode ser feito perfeitamente single player, né, então, é um caso pior ainda, porque não é só um jogo que foi removido da biblioteca, era um jogo full online, não, ele tem conteúdo que, é, independente se é bom ou não você fazer isso, ele tem conteúdo que pode ser feito single player, né, claro que eu não acho justo também, as empresas manterem servidores, sei lá, por 30 anos de um jogo que às vezes tem 10 pessoas online, né, é custo, é gasto, então, às vezes você não quer manter esse servidor, só que se você tem um jogo que ele tem conteúdo single player, e por sua decisão lá no passado, você quis que ele tenha tudo multiplayer, mano, você vai ter que adaptar o seu jogo, é igual o Diablo, cara, você fechando o servidor de Diablo, beleza, mas você ainda tem que deixar o jogo jogável, independente, maluco, né, vamos supor, o Diablo 4, mesmo que não tenha ninguém ali no mundo, esse jogo deveria ficar online, se um dia o Diablo 4 for fechar os servidores, é injusto você remover da biblioteca, porque tem uma campanha, tem coisas ali, né, pra você fazer, que você pagou por aquilo, então, o caso do The Crew é bem bizarro, porque ele ainda tem conteúdo single player, ele não é um jogo full multiplayer, que eu acho que não teria tanta reclamação, se ele fosse full multiplayer, porque, acabou o servidor, você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Né, porque não tem conteúdo, o The Crew não, então, assim, é um caso bem bizarro, é, isso até reacendeu ali a discussão de questão de mídia física, da importância da mídia física e tal, mas, galera, a gente tem, por exemplo, hoje, mídia física que vem um código dentro, né, que é só a carcaça, a gente tem o próprio Star Wars da Ubisoft, que você instala um pedaço e você precisa de internet pra instalar o resto da coisa da mídia física, do conteúdo da mídia física, então, hoje em dia, a gente tá se desvencilhando dessa mídia física, eu acho que a melhor forma é realmente a gente procurar um bom senso das empresas de manterem esses jogos mais preservados e removê-los, né, porque, querendo ou não, é, mídia física hoje em dia são poucos que realmente colecionam, né, eu tenho muito pouco aqui, digital hoje é muito mais prático, é, tudo bem que mídia física você ainda consegue revender, tem, tem, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né, é, você às vezes consegue comprar até bem mais barato quando vai sair algum jogo no lançamento, do que o digital, que geralmente você não acha tanto desconto, assim, de início, né, mas tem a praticidade, muitos preferem ter o digital ali, é muito mais prático, né, você pega, recebe no mesmo dia, ou, dependendo de quando você compra o digital, às vezes você não encontra a mídia física mais, às vezes o jogo não tem a mídia física, né, então, é algo que é natural da evolução da tecnologia, de ter as coisas 100% digital, quase, né, mas precisa ter esse bom senso, né, de, de, de reclamar mesmo, porque você remover um jogo que tem conteúdo que pode ser feito offline, isso porque a empresa quis o joguinho todo online, não, né, modifica isso daí, fecha os servidores, mas deixa o conteúdo single player disponível ainda pro pessoal, né, enfim, é uma discussão um tanto chata e, é, óbvio que a galera que tá reclamando tá com razão, né, e vamos ver o que que vão ser os próximos capítulos aí, né, que virou até petição, a gente tem esse tipo de petição aqui no Brasil, mas no Brasil, acho que deve ter, os caras devem tudo ignorar, né, e, é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, um abraço, um beijo, até a próxima, tchau, tchau.